O fim de semana foi pra lá de Radical em Anápolis. A Roberta tem apenas 6 anos e tá firme curtindo skate com a avó dela. Ele aprende a dobrar e ele aprende várias coisas. Aprende manobra, aprende descidação pra alta, aprende várias coisas. O rolê foi num galpão de esportes radicais na região norte de Anápolis. O skate é um esporte que pode ser praticado por todos, crianças, jovens e adultos. O encontro teve o objetivo de proporcionar um momento de troca de experiências. A gente viu aí uma oportunidade que ele possa estar passando conhecimento, né? E falando um pouco mais da vida profissional dele como skatista, das competições. Esse universo que é fantástico, que todos vocês estão conhecendo agora, né? Com essa ascensão do skate nacional e mundial. Então, a gente não podia deixar passar essa oportunidade. O convidado especial é do Rio de Janeiro. Júlio Feio pratica o esporte há 34 anos. O skatista profissional tem experiência de sobra. Foi campeão brasileiro de skate por 6 vezes. Isso mesmo, é hexa! E claro, bateu um papo com a turma napolina. Contei um pouquinho da minha história, todos os campeonatos que eu ganhei. E também falei um pouquinho da história do skate mundial. E também passei um pouco, assim, dei uma aula, passei um pouco da noção do skate. Dei uma aula pra galera, né? Pra eles melhorarem o skate deles, né? Mandarem umas manobras diferentes. E mudar um pouco a base, o equilíbrio, a forma que eles ficam em cima do skate. A atividade radical dá origem a um estilo de vida único, que envolve muito mais do que a prática. Mas também traz uma série de vantagens para os praticantes. O Moisés que o diga, anda de skate desde os 14 anos. E não pensou duas vezes em incentivar os três filhos a praticar esse esporte também. Olha a felicidade da meninada. O Isaac, de 11 anos, e as gêmeas Elisa e Helena, de 6, estão sempre no galpão. Meus filhos acabaram vendo, né? Andando de skate, sempre levava eles pra ver. E vendo muito vídeo de skate em casa também, eles acabaram absorvendo um pouco do skate ali. E as meninas acabaram entrando mais, porque eu e o Isaac saíam de casa. Aí elas ficavam em casa e eu também quero ir, quero sair de casa. A gente só fica em casa. Aí acabou entrando também. Ajuda no reflexo, na força na perna e entre várias outras coisas também. O skate surgiu nos Estados Unidos na metade do século XX e chegou ao Brasil por volta de 1960. E não é somente um esporte, é uma ferramenta de transformação social. O skate, ele serve pra tirar as crianças de exemplos negativos. Então você consegue, através do skate, mostrar o que é o esporte. E também tem uma questão psicológica também, que algumas crianças não interagem muito. Algumas crianças sofrem de ansiedade, depressão e outras coisas. E com o skate elas começam a melhorar dessas coisas psicológicas, entendeu? Elas começam a conversar com outras crianças. Elas não ficam tão deprimidas. Saem do celular, que hoje em dia é um grande problema. As crianças ficam muito presas no celular, no tablet. E o skate tira essas crianças do celular e do tablet. E fazem com que elas façam um esporte. Bota pra suar, bota pra cair, pra levantar. E elas aprendem várias manobras e com isso elas querem voltar pra pista pra aprender mais manobras. Pra muitas crianças e adolescentes, uma das inspirações é Raíssa Leal, de 14 anos, a fadinha do skate. E é na mini rampa que a galera se realiza. Não só pra se divertir e andar de skate, mas quem sabe um dia chegar a se profissionalizar como a Raíssa Leal. E até a próxima.